A CIDADE NO BRASIL Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim De onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também Vem, eu te direi o que ainda estás a procurar A verdade é como o sol, invadirá o teu coração Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser Eu creio em ti, que cres em mim E a tua luz verei a luz Vem, eu te farei da minha vida participar Viverás em mim aqui Viver em mim é o bem maior Sim, eu irei e viverei a vida inteira Sim, eternidade é na verdade O amor vive em nós Sempre em nós Vem, que a terra espera Quem possa e queira realizar Com o amor a construção De um mundo novo, muito melhor Sim, eu irei e levarei Teu nome aos meus irmãos Viremos nós E o teu amor Vai construir Enfim A paz Lá, 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 lá Vem Sim, eu irei e saberei Como chegar ao fim De onde vim, aonde vou Por onde...